Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estou agora espantado com essa informação de 40 advogados no entorno do Glyn Grunwald, que nem é jornalista. Ele se auto-intitula jornalista porque nos Estados Unidos é praxe. Você escreve textos para a imprensa durante um determinado período e já passa a receber essa denominação de jornalista. Na verdade ele é advogado de formação e como membro da equipe de um determinado veículo de comunicação ele se auto-denomina e passa a ser chamado de jornalista. Mas eu gostaria de discutir isso muito rapidamente porque o tema da nossa conversa de hoje é sobre o senador Marcelo Castro do MDB do Piauí quando ele defende o Caixa 2. Defende e nisso não decepciona a bancada do Nordeste, não decepciona a bancada do Piauí em tudo que ela representa. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas realmente causa espécie essa manifestação da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em defesa da liberdade de expressão. O Brasil é o segundo país do mundo onde é mais arriscado de se exercer a liberdade de imprensa. O jornalista enfrenta riscos ao exercício da sua atividade profissional. É onde mais se mata jornalistas, no exercício da atividade jornalística, da atividade da sua profissão. Onde realmente os crimes praticados contra a vida do profissional não são elucidados. Aqui mesmo no estado do Piauí nós temos crimes que já tem mais de 20 anos. Estou citando aqui o caso do jornalista Donizete Adalto. Aqui mesmo no canal eu já fui desmonetizado pelo YouTube por falar sobre o caso do Donizete Adalto. Olha só como se agride a liberdade de expressão nesse país, nesse estado, nessa região e nessa rede social aqui. Quando é para falar dos casos do Brasil, quando é para falar dos casos do Piauí, mas quando é para falar do caso de um vigarista internacional como esse Glyn Greenwald, que não é jornalista, que não tem absolutamente qualquer tipo de identidade com o Brasil, que vem para atacar a democracia brasileira, uma instituição que a Lava Jato hoje é uma instituição representativa dos maiores, dos mais elevados interesses da nossa sociedade, que recebe o apoio da maior parcela da sociedade brasileira, que tem contribuído para resgatar a nossa autenticidade. Está aí recebendo o apoio da OAB, de parte, de parcela da OAB, que deveria se posicionar contra, aliás, contra os que se manifestam contra a democracia. Mas não, está defendendo um vigarista. Quarenta advogados... Do que tem medo desse rapaz? Eu nunca vi a OAB se manifestar em defesa da punição dos elementos que mataram Donizete Adalto. Eu nunca vi a OAB se manifestar em defesa dos jornalistas que são mortos, que são perseguidos no Brasil todos os dias. Todos os dias são mortos jornalistas aqui no Brasil, são assassinados, são aqui mesmo no Piauí processados. Eu lembro... Não vou falar do meu caso, não é? Não vou falar. Mas vou falar do caso aqui de uma jornalista chamada Denise Freitas, da TV Clube, que foi processada por um certo ex-senador, que hoje é governador, porque denunciou, ou noticiou, não foi nem denúncia, ela noticiou o caso de uma apreensão de R$ 180 mil do carro de um motorista. Ele nunca explicou, não teve nem que explicar a origem desse dinheiro, origem suspeita. Está exercendo o cargo comissionado até hoje no escritório de representação em Brasília, escritório do governo do Piauí em Brasília, porque é primo do governador. A OAB não diz nada, não se manifestou em defesa dessa jornalista que foi processada. Claro, tem a jornalista Carla Ramos, foi absolvida, claro, liberdade de expressão, mas eu não vi a OAB se manifestar em defesa da Carla Ramos. Foi uma advogada que a defendeu, o exercício da liberdade. A OAB não, não foi defender a Carla Ramos. Vai defender o Glingerwald, 40 advogados, a OAB, a liberdade. Até o TCU, um camarada lá, um procurador, sem nada a ver, foi lá no COAF e disse olha, o COAF não pode investigar o Glingerwald porque ele tem o que mesmo? A liberdade de expressão. Que liberdade de expressão? De violar o sigilo da Lava Jato, dos procuradores federais, do juiz federal, de invadir o Telegram, a telefonia do pessoal? Isso é crime, rapaz. Esse pessoal está defendendo, é o crime organizado. Mas defendendo o crime organizado também deputados e senadores do estado do Piauí, que não nos decepcionam nisso. É a grande associação para o crime. Isso é uma vergonha, rapaz. Sinceramente, dá vontade da gente se retirar e enfiar a cara num buraco. E sair de cena, deixar logo esse pessoal tomar de conta. Aqui no Piauí foi feito no dia 5 de novembro de 1999. 1900 carne assada, hein? Um grande movimento. Mais de 5 mil pessoas na Avenida Freire Trafim, saindo da igreja de São Benedito, a igreja católica à frente, inúmeros movimentos religiosos evangélicos, defesa do combate à corrupção, contra o crime organizado, prender o Correia Lima, prender o Moreira, o Domingão, tirar os elementos que envergonham o judiciário piauiense, o Ministério Público do Piauí, botaram um bocado deles para fora. Voltaram tudinho. Voltaram tudinho. Estão todos aí. Entendeu? E muitos deles que estavam à frente desta manifestação estão todos no poder. Substituíram os criminosos de outrora por criminosos ainda mais poderosos. Eles não respeitam o que a gente diz hoje porque estão todos no poder. Como diria o Cazuzo, nossos inimigos estão no poder. E o senador Marcelo Castro converge, né? As coisas chegam até a uma convergência. Eles não se separam, eles se juntam. Foi lá dizer, olha, o crime de Caixa 2 não deve ser punido segundo o Código Penal, deve ser punido segundo o Código Eleitoral, porque o camarada erra uma prestação de contas e vai ser preso cinco anos. Não é isso, senador. Vossa Excelência sabe que não é isso. Senador Marcelo Castro, do MDB, é uma piadinha que ele gosta de fazer, que ele gosta, ele gosta de rir, né? Ele tem, no Piauí ele é chamado de doutor Rizadinha. Ele sabe que não tem nada a ver essa história de errar uma continha aqui e outra ali. Ele sabe que esse negócio aí é uma licitaçãozinha fraudulenta aqui, é um grande empresário que dá um dinheirinho aqui para o político comprar um votinho ali, de um pobrezinho que quer uma dentadura, uma selinha de bicicleta, um pneuzinho de carro, um combustívelzinho ali, não é? É isso aí, senador. Não é negócio de errozinho de prestação de conta, não, porque era para botar um zero e botou um menos zero ou um mais zero. Não é isso, não, senador. O que a lei está dizendo não tem nada a ver com isso aí, não. É muito interessante, não é? Se fosse só por causa disso, só por causa disso, uma tecnicalidade bobinha, o próprio contador ajeita. Mas não é isso, não. O que a lei está falando é de corrupção eleitoral, é de crime eleitoral, é de roubo da nação, senador. É de crime. Tem que ir para a cadeia. Os que roubam votos, os que compram votos, os que impedem as pessoas de bem de participar da cena política. É isso. Mas o senhor e outros mais que participam da bancada piauiense e nordestina não nos decepcionam nunca. Nunca. Eu vi a deputada Margot, Margarete Coelho, tirar, votar contra a questão da prisão em segunda instância. Também não nos decepcionou. Eu não fiquei, não, porque eu já sabia. Ela é do PP, do partido do Ciro Nogueira, o Cirão, o Cirão Nogueira, que defende a soltura do Lula. O Lulão. É triste, mas é verdade. E com vocês, assim caminha a humanidade. É lamentável. 40 advogados para o Glinger Gold. E vocês defendendo. Não, tem que botar bem para frente. Esse camarada, esse juiz Moro, né? Estava combinando, combinando. O que é isso? O que é isso? Primeiro de tudo, não estava combinando. Segundo. Aliás, primeiro de tudo, não. Primeiro de tudo, é crime violar o sigilo telefônico, o sigilo das redes sociais. Ah, mas ele violou o sigilo da... Violou, não, porque ele é juiz. Ele tem autoridade perante a lei brasileira para verificar pelo interesse elevado da sociedade, pelo interesse público, para preservar o interesse público mediante a corrupção que estava sendo praticada. Bom, vamos deixar de papo. Vocês sabem bem o que nós estamos querendo dizer com isso, né? É que eles atacam a legislação, atacam as pessoas de bem e depois vão se juntar para se defender. 40 advogados defendendo o Glinger Gold. E ele com medo, né? Com medinha. Medinha. Aí junta aí o pessoal da OAB. Mas na hora de defender os jornalistas que estão, de fato, atacando o crime, atacando a corrupção, defendendo a sociedade, defendendo a verdade, eles não se juntam, não. Ninguém nem acha advogado da OAB para defender a verdade, para defender a democracia. Tony Rodrigues, Além da Notícia.